A partir de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da promotoria de Rio Bananal, a Justiça determinou que a Agência Estadual de Recursos Hídricos AG e os produtores rurais da Microbacia dos rios Iritimirim e Panorama, em Rio Bananal, identifiquem e lacrem os sistemas de bombeamento de água utilizados de forma irregular para irrigação. Além disso, determinou também que o município e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, fiscalizem o cumprimento da liminar pelos produtores rurais. As multas diárias por descumprimento chegam a R$ 2 mil. Essa ação, com pedido de liminar, aponta que mesmo diante da grave crise hídrica que o município está enfrentando, houve um aumento significativo no consumo de água para irrigação de lavouras, principalmente a cafeicultura. Foi instaurado um inquérito civil que constatou o descumprimento da Resolução nº 6 de 2015 da AG, que determina a proibição da captação em custos de água em todo o Estado no período de 5 horas da manhã às 18 horas, 6 da tarde, que não seja para o abastecimento humano e animal essa captação. O descumprimento levou ao esgotamento do reservatório do SAI, requerendo então o deferimento da liminar a fim de solucionar essa situação.